Pessoal, a gente falou sobre apraxia da fala, a Ana Lúcia Cozonara deu um show para a gente de aula e nós voltamos aqui para falar agora sobre os níveis de gravidade. Quais são os níveis de gravidade da apraxia da fala? Como que a gente pode identificar, ajudar uma criança que tem essa dificuldade? Eu achei super interessante na live você falar de uma criança que era tão grave apraxia dela, até para chorar ela não conseguia emitir sons, ela chorava e não conseguia falar o som do choro, né? Sim. Explica melhor. Porque a apraxia não está necessariamente só ligada à informação que o cérebro manda para a movimentação da boca, enfim. Para a gente produzir voz também tem um controle muscular das pregas vocais e do quanto a gente consegue fazer com que elas vibrem com o som que vem do pulmão, enfim, para produzir voz. Então, nesse caso, esse menino que nós atendemos juntas era um menino que tinha uma apraxia tão grave que ele não tinha nem controle da vibração de prega vocal, ele chorava sem som. A gente começou daí com a emissão mais básica que quer fazer com que ele conseguisse produzir voz. Então, assim, muitas vezes não é possível a gente avaliar o nível da apraxia logo no início do tratamento, porque em geral as crianças chegam sem falar nada. Mas, no decorrer do tempo, quando as crianças conseguem começar a fazer alguma emissão intencional, a gente consegue definir o nível pelo cálculo que a gente faz de consoantes e vogais que a criança consegue acertar. Em geral, as vogais são mais fáceis do que as consoantes, mais fáceis de serem produzidas do que as consoantes. Então, a gente tem muitas crianças que conseguem falar vogais, mas não conseguem falar as consoantes e algumas que têm uma apraxia tão severa que não conseguem nem acertar as vogais, que fazem poucas vogais. Então, um fonodiólogo no protocolo de avaliação da apraxia, a gente faz uma análise do que a criança consegue produzir, tendo um alvo, né? Então, quando a gente pede para ela falar A, ela tem que acertar o A, não pode falar outra vogais. E, a partir disso, a gente vê o percentual de consoantes e vogais que ela consegue acertar para definir como leve, moderado ou severo. E, claro que esse não é um diagnóstico definitivo. E eu acho que é muito importante. Hoje, até na live, teve uma pergunta sobre isso, né? A criança com apraxia vai falar um dia? Fala, claro que sim. Como tratar, então? Sim, a gente acorda e dorme, estuda e faz tudo para isso, né? Para fazer essas crianças coisas. Exatamente. E como é que é o tratamento? Como que o estimula? Como que funciona? Para ela, diminuindo os níveis de gravidade e poder falar. Se a gente pensar numa criança com autismo, a gente tem que desenvolver todos os pré-requisitos de linguagem, né? Imitação, que é importantíssimo. A gente aprende a falar imitando. Contato visual, comunicação social, todos esses pré-requisitos. E também, ao mesmo tempo, a criança precisa fazer terapia motora para a fala. Certo. Então, precisa de terapia comportamental e terapia específica da fono, que são os exercícios da musculatura, certo? Exatamente. Então, a terapia motora da fala, hoje, evidência científica mais robusta, é da terapia prompt. A terapia prompt é a terapia padrão ouro para a estimulação de fala, que é justamente... Só o que não faz. Só o que não faz. E é justamente isso, né? A gente ensina para criança, através de manipulação da face, os pontos motores da fala. Tem algumas outras técnicas, algumas outras possibilidades de intervenção, que a gente nunca descarta. Principalmente, para crianças com autismo, nem sempre o prompt é 100% possível inicialmente. Por quê? Tem criança que não aceita ser tocada. Então, a gente, às vezes, precisa de outros artifícios até conseguir chegar no prompt. Até o apontar bastante aí. Exatamente. Com multigestos, por exemplo, tem outras técnicas e a gente usa tudo que for possível. Mas sempre tentando chegar lá no prompt, que é o nosso padrão ouro para esse tipo de terapia. Perfeito, Ana. Perfeito. Então, temos uma luz no fim do túnel. Sabemos o que fazer. Quer dizer, é possível tratar, é possível reabilitar. Existe, mas tem como a gente tratar assim, como autismo, enfim, tem como uma criança evoluir muito, né? Sempre melhora. Sempre melhora. Mesmo os casos mais graves, a gente consegue fazer com que evolua. é claro que os prognósticos são muito reservados para cada criança, mas sempre melhora com intervenção. Certo. Então, quanto antes começar, mais chance dessa criança se recuperar mais rápido, acumular menos atrasos e se desenvolver com mais autonomia e independência, né? É, isso é um fator importantíssimo também, porque a gente só vai conseguir fechar diagnóstico de apraxia com dois, três anos de idade, o que a literatura diz, porque a gente descarta as possibilidades de atraso do motor da fala, enfim. Só que a gente já, coletando indícios de que a criança tenha uma possibilidade de apraxia, a gente não vai esperar o diagnóstico para começar a...